Música Oj Você sabia? Você não levanta a mão Você vai tentar apurar seu braço? Você tá piourado E aí Mato cara de burmos E como MC da meu mano eu sou da voz Eu quero que se foda, eu vim ao modo homem E na segunda fase que vai ser só game over Eu faço o fim do jogo, ele com atitude Bate esse cara, eu trago amplitude Eu tô igual ao Crash, por isso é amplitude Então toma o furacão e seguro bem de put Só até falar de jogo, isso eu não entendo Pra mim é de um coisa de povo O jogo que eu entendo é carta, é de dinheiro A coisa que eu gosto é o movimento financeiro Eu gosto de baralho, eu gosto de roleta Eu gosto de batalha, de viver essa treta E se eu perder o jogo, você vai babar meu ovo Que eu dobro minha posse e depois eu ganho de novo Você não vai ganhar de novo Por isso a Jota, que você é o baba ovo Roda de rima é um jogo no argumento Como é que você acha que ganha? Joga no entretenimento Joga no entretenimento pra mim me ganhar Pois o nível easy é muito fácil pra não jogar Eu gosto do nível hype, pra tudo na minha vida O hype não sustenta, eu gosto do suicida Eu gosto do suicida, então fica esperto Você tá no precipício e tá supeitamento Se só jogar no hype, vai ser a nerd Pra todo mundo no hype, eu te encontro, expert E só tá falando bosta, expert no que é de gesticular Não de resposta, eu jogo no hard Pois no hard eu cresci no fone toda tarde Escutando o easy e o dobro Escutando o easy e o dobro Escutando o easy e o nosso meu parceiro Que eu já vou no fim Você é o easy e o Isso que te define E o vale é esse clube E aqui é meu papel e líder Mas você só tá fazendo o rival repetida Essa daí foi a melhor que você mandou na sua vida Falou do easy e o Isso fui eu que disse A Jota é zona leve, então foi que deponisse A Jota é zona leve, então foi que deponisse E aí Eu tava em casa, tretei com a minha coroa Ela mandou sair de lá e fazer algo que veste Eu falei pra ela, eu vou pra Itaquela Que é que eu pas זה o que é A Jota é zona leve, eu vou, vou Oh, 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 Oh A Jota é Laateda, esse caralho CELESTO CARALHO, passo era um Celesten caralho Ho, ho, że Toda vestimenta andou salada o seu jugo Sua rima não acrescenta, mas na base eu não te julgo Você é o dolinho do amiguinho de brincar Eu sou diferente, eu não chamei ele pra jogar Você é o dolinho, o amiguinho de brincar A J é o pisquidinho, o assassino de matar Assassino de matar E há mais uma, isso aprende a contar Seu pulo do caralho, a tabuada vai estudar A J é o dolinho, o amiguinho de brincar Para aqui na levada A J que rima véia, se não rima nada Para lá, o dolinho, eu tomo o seu caminho Esse é o xerito, fica maior, você é fofinho Por isso meu parceiro, a J, desculpa, não dá pra tu Falou do dolinho, o amiguinho, ele tá igual o coroto Você toma igual a minha praça Toma igual a minha praça, eu compro tudo com o meu dinheiro Se for da caixa, eu bebo com o meu parceiro Acho que você aqui não improvisa Até fofinho do caralho, você é maconha e vira fita Vai coisir assim, dá um cabaço E como o Fênix, eu renasço Você falou de maconha, esse rio, eu não sei Eu tô igual o estupido Não fui, eu mudei Mas você nem filha, tá pagando de maconheiro Vou mandar esse vídeo pra família o dia inteiro Aí você vai ver que hipocrisia Semana que vem você vai pra oeste, lá da Bahia Você falou que eu tô lá com a minha família Mas você, maldade, vai chegar na filha Olha você meu cabalheiro, a vida do banheiro Vai falar com a minha família, que que é o seu fofinho Eu tô lá mesmo, você é mal vacilão Vamos falar com a sua família, que você não cumpre esse povão Porque isso daqui é rima na batida A causa da maconha é um que acaba com muita vida É Tá lá mano, por isso que eu vou chegar no Impaçamano Para de me julgar pela maconha, meu parceiro Não adianta se for com o meu dinheiro Eeeeeee Calma Zona Leste Obrigado, meu irmão e moço Vou deixar as palmas Vamos lá Barulho para o senhor com vontade de barulho Quem gostou das rimas de Itali Diferentemente de barulho para quem gostou das rimas de A.J. 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 Para o senhor com vontade de barulho Jura em 3, 2, 1 A.J. para a próxima voz Mas aí família, muito barulho para a Liga A.J. 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 A.J.